Oi, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal CM Nascimento e como prometido, nós fomos em busca de mais modelos de sofá e encontramos esses lindos sofás que nós vamos estar conferindo junto neste momento então bora lá conferir os preços e modelos de sofá sofá 3 lugares L Vitale com assento retrátil e encosto reclinável em tecido suede 198 cm de largura ele está por R$ 1.599 ou em até 10x de R$ 159,90 sem juros muito obrigado por você estar aqui junto com a gente sofá retrátil e reclinável Comfort tecido suede 2 metros está por apenas R$ 1.649,90 ou em até 10x de R$ 164,99 sem juros sofá retrátil e reclinável 3 lugares 1,80m Rubia suede por apenas R$ 890,91 já vai deixando o seu like se você está gostando desse tipo de conteúdo e também o seu comentário, o seu nome e a cidade que você está nos assistindo sofá retrátil e reclinável 3 lugares por apenas R$ 999,90 ou em até 10x de R$ 99,99 sem juros sofá retrátil e reclinável 2 metros e 25 tecido suede 2 metros e 10x de R$ 1.578,84 ou em até 10x de R$ 157,88 sem juros sofá retrátil e reclinável Grécia 2 metros e 10x de suede e com molas no assento está por R$ 1.817,91 sofá de canto retrátil e reclinável com molas cama em box tecido suede R$ 3.333,23 ou em até 10x de R$ 333,32 sem juros nesse sofá de canto retrátil e reclinável com molas e cama em box esse outro sofá é o sofá de 4 lugares com assento retrátil e encosto reclinável 219 centímetros de largura de R$ 2.098,60 por apenas R$ 1.999 ou em até 10x de R$ 199,90 sem juros sofá retrátil e reclinável cama em box 1 metro e 50 tecido suede ele é cor vermelho está por R$ 1.187,91 lembrando que tem um vídeo recente aqui com mais modelo de sofá beleza? eu vou deixar na descrição sofá retrátil e reclinável 2 metros e 10 tecido suede com vermelho com molas no assento por R$ 1.790,91 e para encerrar o vídeo de hoje o sofá retrátil e reclinável 2 metros e 10 Atlanta Villa Mobi veludo azul marinho está por R$ 1.949 ou em até 10x de R$ 194,90 sem juros é isso pessoal esse é o vídeo dando continuidade nos modelos e preços de sofá gostou? deixa seu like deixa também o seu comentário qual oferta você quer ver no próximo vídeo que eu vou estar fazendo uma pesquisa de preço e trazer aqui no canal para a gente junto estar conferindo compartilha esse vídeo e também não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações para ser notificado pelo YouTube toda vez que a gente subir um vídeo novo tá certo? muito obrigado por você ter ficado até aqui um forte abraço fica com Deus e até o próximo vídeo tchau